Música Olha Rafael, é melhor você se acalmar Ah, meu Deus, por que ela insiste em bancar ridícula na frente de todo mundo, hein? Você vai me desculpar, mas se tem alguém sendo ridículo aqui com esse preconceito bobo é você Você não sabe de nada, Rebeca Eu sei muito bem E depois a sua avó só veio aqui pra assistir a performance da Diana Fleck Antes fosse só isso Rafael, as pessoas têm direito de fazerem o que bem entendem com a própria vida Desde que se não prejudique ninguém Tá bom, Rebeca, tá bom Ei, por favor, me vê alguma coisa pra beber Não, 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 Fred, não serve nenhuma bebida alcoólica pra ele Olha, Rafael, eu não quero confusão aqui no Glam, tá? Que o senhor vai querer beber? Uma água mineral, por favor Pra já Ai, meu Deus do céu, o que será que tá acontecendo lá fora? Será que o Rafael vai aprontar com o Diego e a dona Leonor? E aí, Rebeca? Como é que eles estão? Olha, por enquanto tá tudo calmo Mas eu não sei não, viu? O Rafael tá uma pilha de nervos Eu acho que ele vai acabar aprontando alguma coisa Ai, meu Deus Eu vou falar com o Rafael Olha, Diego Eu acho melhor a gente ir embora Não, não tá acontecendo nada A gente só tá conversando Não, eu sei Inclusive tem uma menina da fundação, uma aluna Tá dançando aqui na pista, bem na nossa frente Eu não quero nem imaginar O que ela vai dizer sobre a gente lá na escola Mas ela não tem nada pra comentar A gente não tá fazendo nada A gente só tá aqui sentado esperando o show começar Só isso Eu vi o jeito que o Rafael me olhou Ele me olhou com raiva, Diego Meu amor Tenta se acalmar A gente vai acabar perdendo o show da Diana Flag Você quer? Como é que você me faz uma coisa dessas, hein, Sheila? Será possível que você não tem vergonha? Você agarrou um cara que você mal conhece na frente de todo mundo, Sheila Na frente do professor Bob, na frente do MP3 Na frente do seu próprio irmão Do seu próprio irmão Ai, Alandelon, para de falar um minuto, gente Desde que a gente saiu daquele apartamento Você não fecha essa matraca Ih, beijei Beijei sim, beijei muito Beijei aquele deus grego Ô, calor, beijei Olha, eu vou te explicar uma coisa Nós estávamos, Sheila, numa reunião de trabalho De trabalho Aquele cara que você beijou Ele vai compor as suas próprias músicas As suas músicas Ah, mas eu achei que ele tava me dando mole, gente Imagina um gato daquele todo educado Todo me elogiando Até o seu suco, tal que você fez Ele elogiou o quê? Umas três vezes Só pra me agradar, gente Elogiando o meu irmão Vê se pode A dona Leonor tem razão, sabe? Você precisa de aulas de etiqueta, Sheila Quer pra parar de ficar fazendo tanta bobagem Já pensou? Imagina só, Sheila, imagina Se você realmente ficar famosa O que vai acontecer? Você vai fazer bobagem Os paparazzis vão ficar te perseguindo Que nem acontece com a Britney Spears Britney Spears Gente, não Imagina só Eu aprontando todas E as câmeras só batendo flash Olha aqui Eu quero mais É que os paparazzis atormentem a minha vida Muito, tá? Eu, Britney Spears, agora Eu sou rainha do axé Sou banqueira Sou patente Não, não, para com isso Para com isso, Sheila Não, não, não Não, não Rafael Tenta se controlar E deixa sua avó viver a vida dela Eu já perdi uma pessoa como a dona Leonor E se você continuar assim Você vai se arrepender amargamente Eu tenho certeza Eu sei Mas olha o papel de ridícula que ela está fazendo Rafael, eu nunca imaginei que você fosse tão preconceituoso Eu, preconceituoso? Eu só queria ver se a sua avó A sua babosca estivesse viva Se ela se relacionasse com o seu melhor amigo Como é que você ia reagir, tá? Ia ser engraçado Minha melhor amiga é a Celeste Não é isso, ninguém me dá ouvidos mesmo, né? Nada disso, Rafael Você é que de repente se transformou num careta Tô vendo que não dá pra conversar com você hoje Dá licença que eu preciso trabalhar Posso? Fica calma, Araci Tudo vai se resolver Gente, tem alguém que está iludindo os meninos Eles não podem ficar recebendo dinheiro de gente que eles não conhecem Isso é verdade, hein? Pode ser muito perigoso Tá, eu concordo Mas só que o galo não tem nada a ver com isso, né? Claro que tem Já viu? Esse bicho aí Isso aí não põe ovo E se esse cara que está fazendo isso for um pedófilo? Um tarado que está aí assediando as crianças? Gente, mas pedófilo não é aquele cara que cuida dos calos do pé Não, porque se for vai ser ótimo Eu estou com cala aqui no meu dedinho mendigo, está machucando Cala a boca, Celeste Eu estou falando de pedófilo Não de podólogo Ué, gente Mas se podólogo vem de pé, pedófilo deve vir Então não é pedófilo Fica quieta, Celeste Isso é sério Ai, meu Deus, a gente tem que tomar cuidado Vai ver que é um recado da Maria e do Valdir, hein? Olha só Será que vocês conseguem acompanhar o meu raciocínio? A Maria e o Valdir Fugiram com o dinheiro E eles podem estar repassando Parte do dinheiro para as crianças Quer saber de uma coisa? Essa história está cada vez mais esquisita Eu acho que a gente tem que dormir Que é o que a gente sabe fazer melhor Ué, o que a gente sabe fazer melhor E amanhã, esses meninos vão ter que conversar com o investigador de polícia O tal do Antônio lá Vamos Vamos, tia Mexeu com você, mexeu comigo Alô? Eric Você não vinha pra cá? Sofia, você tá falando com alguém? Fala baixo, Rafael Eu tô falando com o Eric Oi, Eric Você pode repetir, por favor? É que eu não consegui ouvir o que você falou Eu encontrei o Rafael na porta do Glam E a gente teve uma conversa séria E sobre o que vocês conversaram? A gente falou sobre você e sobre tudo o que tá acontecendo Sofia, a gente precisa se encontrar amanhã sem falta E resolver essa situação de uma vez por todas Tudo bem, então Amanhã a gente conversa Um beijo Ai, Sofia Por que que você tá tão confuso? Tudo bem, vô? Saudade de você, meu neto Eu também Tudo bem, Diego? Como é que tá o mais novo casalzinho da cidade? Tá tudo ótimo, Rafael Obrigado por perguntar É só ninguém atrapalhar Cala a boca, Diego Vocês não vão brigar aqui, por favor Isso vai depender do Rafael Boa noite Boa noite para todos Está acontecendo alguma coisa, senhores? Posso começar a cantar? Algum problema, senhores? Rafael e Diego Vocês não vão brigar por minha causa Posso começar o show? Desculpa, vó Desculpa A minha noite termina aqui, Diego Espera, Leonor Você não pode ir embora desse jeito Eu quero ir pra minha casa É justamente isso que o Rafael quer É justamente o que eu quero Leonor, se você for embora mais uma vez Eu não vou correr atrás de você de novo Leonor Tenho certeza que você vai gostar Aqui seu sonho pode se realizar É só deixar acontecer Você tá sozinho, Diego? Eu posso te mostrar Você não tem o que temer Então vem sentir Perigo Obrigada, Rafael Rafael, espera Espera até eu falar com você Juarez Já que Arací emprestou de novo o quarto dela Olha o que eu trouxe pra gente Farinha, Dirce Pra quê? Ah, pra gente Se divertir um pouquinho Ui Divertir nada Isso vai fazer a maior sujeira Aqui nesse quarto Quando é pra ir na cozinha fazer pão Você é o primeiro a querer Por a mão na massa, né? Ô, Dircinha Não fica assim, não É que eu fiquei muito atordoado Com essa história do galo, sabe? Ah, meu Deus do céu Ô, Juarez Arací já desistiu de transformar o galo em canja Tá bom pra você? Não era isso que você queria? Era, Dirce Mas quem é que me garante Que ela não vai mudar de ideia? Eu não paro de pensar nisso Eu percebi Aliás, eu acho que eu nem vou conseguir dormir à noite É, Juarez Eu acho que eu sei do que você tá precisando Sabe? Aham O quê? É... Eu acho que você tem que gastar essa energia acumulada Ah, tem Relaxar um pouquinho Relaxar, eu preciso O que mais? Aliás, eu já sei o que a gente pode fazer Pra resolver a situação e relaxar, Dirce Ai, jura? Juro Ai, ai, Deus ouviu as minhas preces Ai, é... E o que você tá pensando em fazer, Juju? Calma Fica aqui Me dá um minutinho Fica aí Não sai daí, tá? Já volto Ai 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 Pronto, Dirce Já podemos dormir sossegado Eu não acredito, Juarez Eu não acredito Eu me recuso a ficar com esse galo no quarto Ai, eu não acredito a que ponto a gente chegou Amor, você vai ter que escolher ou o galo ou eu Falei e disse Ô, Dirce Você não tá arriscado a acabar numa panela, né? O galo fica Falou, Juarez Aquele que só fala uma vez Parcês Calma Calma Não, não, não 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 Vamos, vó Eu levo você pra casa Não Não desse jeito De que jeito? Desse Vó, desculpa por não estar reagindo como a senhora gostaria que eu tivesse Nós nos decepcionamos um com o outro, não é, Rafael? É verdade Se seu relacionamento com o Diego vai muito além da minha compreensão, vó E eu nunca pensei que fosse ver desprezo por mim nos seus olhos E eu nunca pensei que um dia minha avó fosse se apaixonar pelo meu melhor amigo O amor é uma coisa bonita Ele não é um sofrimento, não pode ser sufocado De que amor você tá falando? Qualquer um, Rafael O amor de verdade é um só e vale pra todo mundo Aliás, eu pensei que eu tivesse te ensinado isso, meu neto Mas me ensinou? Eu não sou contra o amor, não, vó Eu só não quero que você se exponha ao ridículo e sofra, é só isso Eu tô sofrendo, Rafael Eu já estou sofrendo e sem me expor ao ridículo por sua causa Se a pessoa que eu mais amo nesse mundo não está do meu lado Meu Deus, quem vai estar? Como eu já te disse É mais forte do que eu Me leva pra casa? E o Diego? Você ganhou Vamos? É mais forte do que eu E eu mais precisei E foi sempre assim Só o vazio aqui dentro de mim Quero te encontrar Tenho tantas coisas pra te dizer Não quero mais chorar Não posso ficar aqui sem você Não posso ficar aqui sem você Estou muito emocionada com todo esse carinho de vocês todos Muito obrigada Pelo visto, você atrai as coroas, hein, Diego? Só existe uma mulher que eu quero atrair, Mariana Mas ela não me quer Então não perde tempo com ela Afinal de contas, você não atrai só as coroas Como é que você entrou aqui? Eu escalei o prédio Igual o senhor Homem-Aranha Eu vou gritar Calma, Mariana Ó, eu vim aqui pra saber se você tava melhor, entendeu? Depois de quase você ter sido sequestrada Pensei que você tava tendo alguma dificuldade pra dormir, entendeu? É, eu... Eu demorei um pouco mesmo Então... Eu não vou te deixar sozinho Não vou Tô aqui pra te proteger, sabia? O vento insiste em levar O nosso amor... MP3? Foi só um pesadelo Eu não quero mais sonhar com ele Eu não quero Não quero, não quero Não quero, não quero Alô Já tá na cama, meu amigo? Já não é mais o mesmo, hein? Deixa dormir, Stefan Daqui a pouco Escuta, eu tô te ligando porque eu acabei de ver o show da Diana Flagg aqui no Blanc E o que que você achou? Fiquei impressionado Você falou com ela? Não Mas tô com a pulga atrás da orelha Ué, por quê? Não sei te dizer Mas a minha intuição Acho que tem alguma coisa errada com essa mulher Errado como, Stefan? Não sei A gente ainda vai conversar sobre isso Continua dormindo, depois conversamos Um abraço Olha, Vick, atende só mais essa mesa Que o próximo show é o seu, tá? Pode deixar, dona Rebeca Vem, eu vou embora Nossa, mas a gente nem teve chance de conversar Eu não gosto de dividir a tua atenção com ninguém Fica pra uma próxima, então Eu vou te cobrar essa próxima Apesar de tudo, a noite foi ótima, viu? Escuta, onde você descobriu essa cantora maravilhosa, Diana Flagg? Ah, Stefano Se eu te contar todos os meus segredos, não vai ter a menor graça É, não vai ter Tomás, eu vim me despedir Você, você gostou do show? Eu adorei Foi uma noite muito especial Foi mesmo E vai ficar ainda melhor E a senhora, vai ficar bem? Acho que é um pouco tarde pra você me fazer essa pergunta, não é não? Olha só, a senhora precisa entender Chega, Rafael Eu não tenho que entender nada Quem tem que entender é você Então me explica, vó Me explica Como que a senhora foi se apaixonar pelo Diego? O Einstein diz que é mais fácil você quebrar um átomo do que quebrar um preconceito Não é preconceito Não? Então o que que é? Ciúmes, vó É ciúmes, é... É medo de ver você sofrer Rafael, quem tá me fazendo sofrer é você Ao lado do Diego, eu tô feliz Por enquanto Como em qualquer outro relacionamento, Rafael Pode acontecer com você, comigo ou com qualquer pessoa Mas isso não pode me impedir de viver Esse momento tão bom Eu tenho o direito de ser feliz, Rafael Eu quero ser feliz Me perdoa, vó Do fundo do coração, me perdoa Alô? Oi, Sofia É, eu tava dormindo, mas não tem problema E aí, onde você tá? Tá na pensão? Como é que é? Então é assim É mais calma Tô com vergonha Muita vergonha É natural, meu amor Você é humano É, mas não me dá o direito de... De xingar a senhora Eu queria que a senhora me perdoasse Claro que eu perdoo Eu queria que a senhora entendesse também Que esse seu relacionamento com o Diego me pegou de surpresa Você acha que a mim, não? A senhora já parou pra pensar de como vai ser o seu relacionamento com ele no futuro? Olha, meu neto Na minha idade eu prefiro viver o presente O futuro é uma ilusão passageira A senhora fala como uma sábia Sábia eu? Eu sou mais é uma tonta E que anda dando cabeçada nas paredes por aí Mas tentando ser feliz Dorme aqui? Posso? Deve Ai, minha russinha Tava morrendo de saudade do seu beijo Eu também Juro Eu não ia conseguir dormir se eu não te visse Se eu não te beijasse de novo Eric Eu tenho uma coisa pra te falar Que é muito importante pra mim Eu não quero que você pense de jeito nenhum que eu tô te enganando Eu nunca te trairia Eu sei Ai, Mariana Por que que você quis vir até aqui? Ah, eu tô sem sono Só que amanhã eu acordo cedo pra ir trabalhar E eu tenho que ir pra faculdade Qual é o problema? Eu sou um homem apaixonado, Mariana Eu não consigo pensar em outra mulher Mesmo que ela tenha me deixado sozinho Eu não consigo E você não quer que eu te ajude? Ah, esquecer a Leonor Aí é que tá Eu não quero esquecer a Leonor Você tá realmente apaixonado, não é? Completamente Não ia ser legal, Mariana Nem com você, nem comigo Muito menos com a Leonor Cara, que inveja da Leonor Como eu queria que um homem se apaixonasse assim, desse jeito, por mim É lindo Eu não sei como nenhum homem se apaixonou por você ainda, Mariana Você é uma menina muito especial, sabia? Pena que chegou um pouquinho atrasada Esse é meu erro mais recorrente E vem cá Será que eu posso dormir aqui? Não, no quarto de hóspedes É que tá super tarde Eu moro em Afaville Eu não queria pegar a estrada a essa hora Não, claro que não Eu vou arrumar a cama pra você no quarto de visitas Cara, a mamãe ia adorar um gênero que nem você A dor de te ver ir embora Fechando as portas Não dá pra entender Eu vi a cidade sumindo Não tem mais sentido Não é mais o meu lugar Já tentei me perder Pra não sofrer Agora tudo lembra você E essa solidão Que me faz ver A cidade dos sonhos Não tem mais o brilho Tudo que é belo se foi Agora só estou Uma cidade triste Cidade triste Cidade triste Cidade triste Cidade triste O que foi, Daniel? Por que você está me olhando desse jeito? Você dormiu aqui? Dormi, sim Eu fiquei com medo de você desmaiar de novo, filha E pedir pro Paulo ficar aqui Além do mais, Daniela A sua mãe e eu Estamos namorando É verdade, Eva? É verdade, sim, filha Eu não te falei antes Porque eu tinha medo Da reação do seu pai É bom ter medo mesmo Meu pai é muito ciumento Se ele ficar sabendo De uma coisa dessa Capaz dele ficar uma fera Quem é que vai contar pra ele? Você? Olha, filha Tem uma outra coisa Que você ainda não sabe Eu vou me divorciar do seu pai Isso quer dizer Que eu vou ser uma mulher completamente livre Pra me relacionar com quem eu quiser Agora termina o seu café aí Que a gente vai ao médico Não precisa, não Eu já acordei bem melhor hoje Ah, não vem com truque não, mocinha Nós vamos ao médico, sim, senhora Isso aí Vó Tava com saudade desse café Aqui na sua casa, viu? Pois pode agradecer a Jacir Ela que faz essas coisas maravilhosas Eu não sei nem ferver água, Rafael Mas continua sendo a melhor vó do mundo Meu amor Eu quero te fazer uma pergunta Você tá mesmo decidido a vender a Eco Telecom? Tô sim, vó Tô sim Eu não aguento mais Não aguento mais ser o empresário do ramo da telefonia celular Isso não é pra mim, vó Eu venho da Eco Telecom Pego a minha parte Saio por aí Saio pelo mundo Vou viajar Lidar com a arte Jogar polo Fazer o que eu sempre tive vontade de fazer, não é? Esse idealismo me comove Sempre fui muito romântico, não é, vó? É Esse é o Rafael verdadeiro Mas eu também tenho outros objetivos, vó Também quero encontrar o meu pai biológico Pra que isso agora, Rafael? Não sei Vontade Curiosidade Sei lá Lúcio já sabe? Já O meu pai, ele... Tá vendo? O Lúcio vai ser sempre o meu pai, né? Afinal de contas, pai é quem cria Claro O meu pai, ele também tá com vontade de saber quem é o meu pai biológico E ele falou assim Sem rancor, sem mágoa, normalmente Claro que não, não é, vó? No começo ele ficou bem zangado, sim Mas depois ele parou, refletiu Viu que também queria saber quem era Cuidado, Rafael Todo cuidado é pouco quando se trata de Lúcio Pimentel Ó Doutor Lúcio também é humano, viu? Bom Tô indo, você quer uma carona pra fundação? Oferta do dia Pegar ou largar? Eu quero sim Mas não pra fundação Eu vou dar uma passadinha na casa do Diego Tá bom Eu levo você Ih, Celeste, desse jeito não vai ter um sanduíche que preste na cantina hoje Ai, Suzy Eu adoro meu trabalho, mas precisava acordar tão cedo Cadê a Dirce? Hum Ela saiu mais cedo Foi na Finasa O mascote da Finasa, o Tutu, mora aqui na vila, lá na rua de trás Ele é muito legal Dedé, vai logo, meu A gente tá trazendo pra ir pra escola Ih, gente, acho que eu ainda tô sonhando Nunca vi criança correr pra ir pra escola Não precisa ter pressa, não Hoje vocês dois estão de folga A madrinha sempre diz pra gente não faltar na escola E não é pra faltar mesmo Mas é que hoje é uma emergência Emergência? O que foi que aconteceu? Hoje nessa casa só vai se falar de monstro abdômen Anônimo, invisível E ave que coloca ovo cheio de dinheiro A gente já falou tudo o que sabia Falaram pra mim, mas não pra polícia Muito obrigado Muito obrigado Bom dia, meninos Então, doutor Valência A aparência dela é boa Por acaso, tem perdido peso recentemente? Eu acho que ela tá mais magrinha, sim Tem sentido cansaço, fadiga Com muito sono também O senhor acha que pode ser alguma virose, doutor? Pode ser mais complicado que isso Daniela, você não tem medo de agulha, tem? Depende do tamanho É pequenininha assim Olha só como é Eu vou fazer um furinho no seu dedo Pra colher o sangue E passar por esse aparelhinho aqui No meu dedo? É, mas juro que não vai doer nada Então tá É o que eu estava achando, Eva Sua filha tem diabetes Deus do céu, Eric Você já viu que horas são? Tarde, né? Tarde? É tardíssimo Ai, meu Deus do céu É hoje que a Marta arranca o meu couro pelo avesso Sofia, espera um minuto A gente tá atrasado, né, Eric? Vamos conversar no carro? Não Eu quero conversar aqui Tá bom Pode falar Eu tô um pouco intrigado com uma coisa Com o quê? Eu te falei que eu e o Rafael tivemos uma conversa ontem Você não parece nem um pouco curiosa pra saber o que a gente conversou? Curiosa eu tô, né, Eric? Mas se você não quiser contar, não precisa Eu conto O Rafael me disse que ainda te ama É Ele me disse que te ama muito E que não vai desistir de você por nada Eu não acredito que você gostava de sorvete no café da manhã Gostava quando eu era criança Hoje em dia eu sou um rapaz de hábitos mais saudáveis Deixa que eu vou atender Dona Leonor Que surpresa mais agradável Tem no tempo que eu fui casada com o seu neto A senhora apareceu aqui tão cedo Desculpa, te acordei? Claro que não Eu tô quase pronta pra ir pra fundação já O Diego está? Tá sim Nós estamos tomando café da manhã na baranda Eu volto depois, eu não quero incomodar Imagina, de jeito nenhum Eu faço questão que a senhora tome um cafezinho com a gente Vem Leonor E aí